Vai chegando a equipe do Milan, tá livre aqui pela direita, Dey. Dey, protegeu, pensou, limpou, abriu, Dey pro chute! Que golaço! Gol! Do Milan! Dey limpou pra direita, abriu espaço pro chute. Pensou, repensou, deu tempo, chutou com a esquerda, teve o desvio no meio do caminho. E abriu o placar pra equipe do Milan. Um pra equipe do Milan. Zero pra Wally. 25 minutos de jogo. Cobrança na área, sobe por ali o Milan. Sobrou lá dentro, cabeceou, soltou, pegou! Gol! Gol! Paolo! Ele entrou no decorrer da partida. A bola sobrou. Bateu pra um lado, bateu pro outro. Ficou viva na área. Paulo empurrou pra dentro. Empate da equipe do Olimpia. O Olimpia agora tem um. O Milan também tem um. Decisão tá acirrada. É 36 minutos, acabou o jogo. Penalidades máximas, Getro. Vamos ver como é que vai ser decidida essa final. Penalto é loteria ou penalto é treino? É os dois ao mesmo tempo e agora com esse solzão que os refletores aqui, sol, sol resolvem os refletores dessa arena. Dois grandes goleiros, tanto do lado do Olimpia quanto do lado do Milan e também grandes cobradores de pênalti. Cobradores que batem com frieza, com precisão. Vamos ver como é que vai ser essa final. Ali o goleiro Bill do Olimpia. Do lado do Milan também um grande goleiro, André, que fez grandes defesas durante todo o campeonato e também nessa final. Salvou algumas vezes a equipe do Milan aí, mas foi um jogão, um jogão, um jogão. E já vai indo pra marca da Cal, o primeiro batedor do Milan. E aí já vai se formando ali aquele tradicional. Ronaldo, dá aquela abertura de câmera. Não abre muito não, que já autorizou a cobrança. Autorizou a cobrança por ali. Bruno, o funil já foi formado. Bruno, pra cobrança! Gol! Gol do Milan! Veja aí o que aconteceu. Foi em questão de segundos. Foi em questão de segundos e pênalti. É pressão, meu velho. É pressão e não tem pra onde correr, não. Não tem o que fazer aqui. O Marra se preparou, olhou pra bola, pensou, olhou pro goleiro, bateu! Sem chances, gol! Gol do Olimpia! É pressão, é pressão. China, chinês é quem vai pra cobrança. Partiu China pra cobrança! Gol do Milan! 2 a 1, 2 a 1. Tá apertado, tá apertado. Cobrança autorizada pra Olimpia. Batiu de pé canhoto! Gol! Gol do Olimpia! Alexandre! Alexandre deixou tudo igual ali. E a torcida tá pressionando, hein? A torcida tá pressionando. Cobrança de pênalti, cobrança de pênalti. É nevo a flor da pele. Marquinho Gessife tá ali pra cobrança. Marquinho Gessife ali pra cobrança do Milan. Por enquanto, tá tudo igual. O Milan tem dois, o Olimpia também tem dois. Marquinho Gessife na bola. Tomou distância. Alguns passos pra trás. A torcida pressionando ali. Marquinho Gessife na bola. Bateu! Defendeu! Deu, Bil! Defesa de Bil! Caiu pro canto esquerdo. Ele é pegador. Ele tem fama de pegador de pênalti. Não deu pra marquer o Gessife que tentou ali pelo... A bolinha rasteira do lado esquerdo do goleiro Bil. Mas Bil conseguiu fazer a defesa. Agora, tudo igual. Mas com o Olimpia, com a batida, menos. Agora é Diego que vai pra cobrança. Arbitragem tenta controlar ali a torcida. Diego pra cobrança. Faz um sinal ali com o braço. Diego tomou distância. Levantou o braço esquerdo. Tá difícil pra você localizar aí quem é que vai bater. Mas na hora você vai ver direitinho. Diego limpou o rosto ali. Olhou pra o goleiro. Atenção. Partiu pra cobrança. Gol! Gol do Olimpia! Gol do Olimpia! Por enquanto, por enquanto, tá 3x2 pra o Olimpia. Bil defendeu ali. E a torcida agora já grita. Bil, Bil, Bil. Quem vai pra cobrança é Nielto. O Nielto que entrou no decorrer da partida. Olhou, batiu. Bil! Bil! Bil defendeu! Mais uma defesa do goleiro Bil. Bil salvou mais uma. 4x2. E sabe o que aconteceu? Mais uma defesaça do goleiro Bil. Ele não caiu. Ele esperou. 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 Até o último momento. Foi lá. E decidiu. Bil cresceu. Bil cresceu. E tá difícil passar por ele. Quem diria que essa decisão seria desse jeito com tanta emoção, Getro? Eu quero saber o que a torcida tem de caldeirão. E eu não tenho dúvidas. O Olimpia tá ganhando no caldeirão. É emoção. É emoção. É neva flor da pele. São duas equipes que lutaram pra chegar até a final. Gleibinho vai pra cobrança. Gleibinho na bola. Olhou pra o goleiro. Dá aquela respirada. Passinho pra trás. Dançou. Balançou. Gleibinho. Olhou. Gol. É do Olimpia. Olimpia é campeão. Olimpia é campeão. Campeonato do Barreira esse 2020. Decisão pros pneus. Última cobrança foi de Gleibinho. E aí? Você acompanha a equipe do Milan. Voltando ali. Pessoal comemorando também. É emoção. É até o último instante. A torcida comemora por ali. É de arrepiar, Getro. É emoção até o último momento. É futebol de várzea. E você tá vendo aí. Nos braços da galera Bero. O diretor do Olimpia. Fazia tempo que o Olimpia não levava o título. Merecido, merecido. Getro. É de arrepiar. Agora a torcida grita. Os jogadores também gritam. Ô! O campeão voltou! Rafael não contém a sua voz. Assim, rouco mesmo. Belíssima apresentação de Rafael. Para os pênaltis. O Olimpia mereceu. O goleiro extraordinário. Sangue frio. Pegou duas bolas. Segurou o time. E levou a taça. Olimpia campeão. Aqui nas barreiras. Nesse domingo.